Dar um alô pra Claudiane Rodrigues, que vai comentar um pouco aí das derrotas, né, do Vasco, do Fluminense e da vitória do Palmeiras. E pra você, Claudiane, Fluminense foi a primeira vítima do árbitro de vídeo nessa estreia do Brasileirão. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, André. Com certeza, viu? Nós tivemos, né, arbitragem de vídeo pra todos os jogos do Brasileirão, né? Série A começou bombando, mas o Fluminense não foi bom não, né? Perdeu para o Goiás e a gente tem esses jogos. Temos a vitória do Palmeiras, temos também a vitória do Furacão e a derrota do Fluminense. Vamos conferir. Na Arena da Baixada, com dois minutos de jogo, o Atlético Paranaense abriu o placar. Marco Rubem chutou. Alexander fez a defesa e, com a sobra, Bruno Guimarães fez 1 a 0. Antes do intervalo, Marco Rubem marcou o dele. Na segunda etapa, o Erle fez contra. Cruzamento na medida pra Nicão, que de primeira ampliou. Bruno César pegou de primeira e fez o gol de honra do Cruz Maltino. Soltou essa bomba, fechando o placar. Final, Atlético Paranaense 4, Vasco 1. Nos primeiros minutos de jogo, entre Palmeiras e Fortaleza, o Elton Paulista riscou. E o goleiro Everton fez a defesa. Com seis minutos de partida, Ricardo Goulart, que já estava sentindo dores no joelho, foi substituído. E deu lugar a Zé Rafael. Deiverson pra Bruno Henrique, que chutou forte. No rebote de Felipe Alves, Dudu mandou pra rede. O gol foi anulado pela arbitragem. Diogo Barbosa chutou pra Zé Rafael, que bateu colocado e fez 1 a 0 Palmeiras. Dudu recebeu de Zé Rafael e chutou pra defesa de Felipe Alves. Na segunda etapa, Deiverson cabiciou. E o goleiro tirou com a ponta dos dedos. A pressão do Palmeiras continuou até que Marcos Rocha fez o segundo. Dudu mandou essa bomba. Na sequência, a boa chance do Fortaleza com Osvaldo, duas vezes, que foi parado pelo goleiro Everton. Zé Rafael, de cabeça, fez o terceiro. Bruno Henrique fechou a conta. A bola bateu na trave antes de entrar. Final, Palmeiras 4, Fortaleza 0. No Maracanã teve de tudo. Teve pênalti para o Fluminense, avaliado pelo VAR. Também teve queda de energia e chuva. Quando o jogo foi retomado, Luciano, enfim, foi para a cobrança de pênalti, chutou. E o goleiro Tadeu defendeu. Na segunda etapa, Everaldo fez o gol, anulado pelo árbitro de vídeo. No fim da partida, Rafael Vaz, em cobrança de falta, chutou o rasteiro. E deu a vitória ao time goiano. Final, Fluminense 0, Goiás 1. Bom, desses três jogos, o que chama a atenção realmente, né? É claro que teve goleada do Palmeiras, teve goleada do Atlético Paranaense. Mas foi a derrota do Fluminense, sim. O Fluminense criou poucas oportunidades de gol. Quando criou, a chuva também não colaborava. E o setor defensivo do Goiás atuou bastante nessa partida, quando era acionado. Então, quero saber do André, quero saber de você também, Luciano, o que vocês acharam do Fluminense? Porque, assim, estreia do Brasileirão e o Goiás também vem de uma perda de um título que, praticamente, tradicional no campeonato goiano, né? Vem abalado e consegue essa vitória tão importante, pelo menos para o Goiás. É bom lembrar que o Fluminense, ele jogou na quinta-feira pela Copa do Brasil. Chegou, realizou um treinamento para esse jogo. Então, foi um time que não teve uma semana que teve o Goiás, por exemplo, que só se preparou para esse jogo. Chegou descansado, né, André? E também tinha desfalques. E o Goiás é um time tradicional no campeonato brasileiro. Chega em 2019 com sua quadragésima participação em campeonatos nacionais. Então, não é um time bobo. Está vindo da segunda divisão? Está. Mas tem jogadores experientes e também tem uma camisa de tradição. E o VAR, na minha opinião, ele agiu certo em todas as situações do jogo. Você acha que o gol não foi mal no lado? Não, não foi mal no lado. O jogador, ele participa indiretamente do lance. Ele está na frente do batedor, a bola passa por ele e depois alcança o goleiro Tadeu. Então, ele participou indiretamente. E, aliás, o VAR, ele participou em vários lances e evitou que nessa rodada, Luciana, tivesse três gols irregulares e que tivesse três gols irregulares e três pênaltis irregulares. Você já imaginou isso na rodada do brasileiro? É. Três pênaltis que não aconteceram e três gols que foram irregulares. Então, o VAR, ele chegou para ficar. 100% nunca vai ser, mas ele vai melhorar bastante. Agora, em relação ao lance do Everaldo, para mim não foi falta não, viu? Acho que o Everaldo, acho não, tenho certeza, né? Que o Everaldo, ele não cometeu a falta. Para você, cometeu ou não? No lance do gol do Rafael Passos, cometeu. É, isso é a opinião. Para você, Claudiane, foi falta ou não? Para mim foi falta. Agora, gera polêmica, não tem como, né? Principalmente brasileirão começando e pessoal todo de olho, né? E o VAR atenta a todo momento, mas vai ter o erro sim, que foi o que o André falou. Agora, vale lembrar que, acrescentando, né? O Fluminense teve o desfalque, né? Do Paulo Henrique Ganso e do técnico Fernando Diniz. Não sei te informar agora, Luciana, mas assim, o técnico Fernando Diniz teve que mudar o setor ofensivo, né? E ele realmente faz falta no time do Fluminense, né? E a gente tem novidade, né? Talvez no Vasco. Quem sabe o goleiro se dão, hein, Luciana? Pois é, ele já viajou para o Rio, né, para realizar os exames médicos. Só falta realizar os exames para confirmar a contratação. Encaminhando a contratação, o Vasco, então, por empréstimo do goleiro se dão. Ele que não deu muito certo no Goiás, pelo menos a torcida esmeraldina não gostou. Foram 19 partidas e ele sofreu 15 gols. Eu tenho dados também do titular, né, do Vasco, que é o Fernando Miguel. 23 partidas, tomou 18 gols. Então, fica aquele questionamento, né? Quem seria titular no Vasco nesse momento, né? Fernando Miguel ou, então, o goleiro se dão, que provavelmente vai vestir a camisa do Vasco para a temporada. Fernando Miguel é irregular. Fez partidas boas, partidas ruins. Ele é bom goleiro. É o titular da equipe, mas está machucado. Ontem, por exemplo, não foi ele que tomou aquela sacolada lá na arena da Baixada. Então, tá, Claudiane. Muito obrigada pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. André, para encerrar o programa...